Na mata fechada em Goianápolis, a avó mal conseguia se levantar. As duas netas estavam com muita fome. A mulher de 45 anos foi carregada até a viatura. A neta menor de 6 anos também foi levada no colo. Já a menina de 11 anos foi a única que conseguiu caminhar. Elas encontraram com a mãe apenas no hospital. As três desapareceram no dia 30 de março, quando saíram para fazer compras. A família, bombeiros e a polícia fizeram buscas diárias. Elas só foram encontradas depois que a polícia ouviu os gritos da menina mais velha, que pediu ajuda. Elas estavam em uma mata próxima a um córrego da região. Foram seis dias sem comida e bebendo apenas água. Segundo a família, desde que a avó teve covid, começou a apresentar problemas psicológicos. No final do ano passado, ela desapareceu e tinha se escondido na mesma mata. O meu coração de mãe sempre falava que elas estariam lá. Elas poderiam estar um pouco mais para dentro da mata, por isso a dificuldade de pedir ajuda, de alguém ouvir. Mas elas estariam lá. A avó foi levada para a UTI de um pronto atendimento aqui de Anápolis. Depois, ela deverá passar por tratamento psicológico. As meninas fizeram vários exames para saber como está a saúde. Agora elas querem ir logo para casa, mas ainda vão ficar em observação. Estão aliviadas, não sei nem como dizer. Só quero que elas fiquem bem logo, que minha mãe também melhore. Volte para casa bem, saudável e o que eu puder fazer para ajudar ela, eu vou fazer.